Temperatura máxima, oferecimento Cacau Show, nossa deliciosa trufa agora virou fundi, mergulho nesse irresistível chocolate. E amigos da Rede Globo falamos ao vivo, com imagens diretas do estádio Olímpico de Kiev, na Ucrânia, capital da Ucrânia, onde daqui a pouco vamos acompanhar em todas as suas emoções, Espanha e Itália, a grande final da Eurocopa neste ano de 2012. Duas seleções, a Espanha, a grande seleção do momento, que vem ganhando tudo nos últimos anos, a Espanha campeã da Eurocopa 2008, foi recrutando o mundo, se bem que a Espanha, que joga a imagem e semelhança do Barcelona, tem hoje um desfalque grande, né? O Messi argentino não pode jogar. Mas, do outro lado, a Itália. A Itália que mete medo, sim. A camisa italiana, a força, a tradição do futebol italiano, está certo que eles vêm de mais um escândalo, de mais um escândalo de corrupção do futebol, nas apostas do futebol, mas parece que cada vez que isso acontece, eles renascem, eles ressurgem, só que dessa vez, surgiram muito fortes. Nós estamos aqui, ao vivo, recebendo, foi muito prazer, o técnico Mano Molins. Está aqui conosco, Mano, muito obrigado pela presença, pelo esforço de ter se encaminhado até aqui à nossa posição. A gente brincava agora, eu vou dizer para você, vamos ser técnico da seleção brasileira, porque dá para ir ao final da Liga dos Campeões, dá para vir ao final da Eurocopa, alguma coisa boa tem que ver, né? É verdade. Boa tarde para todos os brasileiros. É, tem o ônibus e tem o bônus, né? Vamos aproveitar o ônibus, eu acho que é uma festa maravilhosa. É importante dizer que a seleção brasileira está aqui, para ver tudo isso de muito perto, e eu estou aproveitando a oportunidade. Mas, sem falar agora, foi que o futebol brasileiro tem que marcar assim, porque hoje o futebol mudou. O que é que ele mudou, Mano? Essa coisa da posse de bola, o que é que te reforçou ainda as convicções assistindo a essa Eurocopa?